Como ganhar bitcoins grátis Hei Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Você quer minerar bitcoin, criptomoeda e você não tem uma máquina, um hardware específico para estar minerando? É muito simples, existem aplicativos e programas que mineram gratuitamente E esse aqui é um dos aplicativos que eu uso e ele é muito bom, eu estou em uma conta demo A conta demo é onde você pode testar, porque além de você minerar, você pode também comprar e vender Porque ele serve como uma carteira de criptomoeda, como vocês podem ver, lá em cima eu estou com 6 mil dólares Ele vai me modificando conforme o valor da criptomoeda vai me modificando, porque eu já abri uma operação aqui Ok, olha lá, 5 mil, então ele caiu, se eu quiser fechar em 5 mil, eu fecho em 5 mil Eu posso aumentar aqui os bitcoins ou diminuir Ele estava em 8 mil agora, estava com 8 mil de ganho Então essa é uma conta demo e você pode ter a sua conta de verdade também Ok, eu ocultei aqui o meu e-mail, que aparece o meu e-mail em cima, então eu ocultei aqui Ok, mas essa é a conta aqui O aplicativo, o link está na descrição, é só você baixar, validar o seu e-mail, o seu telefone e as suas informações corretas E pronto, você já pode estar minerando Como que faz? Você vai clicar aqui nesse verdinho aqui E você vai clicar aqui E vai colocar para minerar as criptomoedas A cada 4 horas você tem que ativar ele Ok, o meu já faz em alguns minutos que eu ativei de novo Então, está diminuindo aqui Eu já estou com 2 000.0002509 satoshis Que são partes de bitcoins Então, você minera aqui nesse botão verde Beleza? Se você quiser aumentar os seus ganhos Você pode estar adicionando dinheiro e aumentando também Você pode estar adicionando dinheiro Mas, no caso, se você quiser gratuito aqui Que nem o meu Você vai ganhar essa média aqui por mês Renda de 30 dias Até essa renda aqui Por 30 dias Ok Então, você pode ganhar desde 0,27 dólares Está ali Já a renda diária A 288 dólares por dia Mas, no meu caso, eu já estou ganhando 51 centavos aqui De dólares Então, já ultrapassou essa média aqui Beleza? Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.